Esse foi o hotel que nós ficamos nos últimos três dias, quatro noites. Interessante que ele tem uma tomada aqui fora, então nós tivemos a genial ideia de conectar a juve na tomada e ligar o aquecedor que fica nos tanques de água potável e de água preta. E agora para o grande momento, saber se descongelou ou não. Eu acredito que ainda não descongelou, porque quando você olha ali na pia, a água está totalmente congelada, como se estivesse pingando um pouquinho e ela vai congelando, congelando, fazendo estalactite. Então nós vamos desconectar aqui da tomada agora, seguir até o cabelo para fazer um dump da água preta, colocando bastante água no tanque para ver se a gente consegue descongelar o que está ali dentro e daí a gente segue viagem. E o dia amanheceu aqui em Rapid City, a juve dormiu lá do lado de fora congelando, eu achei uma tomadinha ali que eu consegui puxar uma extensão para que o aquecedor ficasse ligado toda noite. O objetivo era descongelar os tanques de água que estavam completamente congelados. Depois de alguns dias preso na cidade, a gente vai embora. E o nosso destino agora é Mount Rushmore, onde foi esculpida os rostos dos ex-presidentes em uma montanha de pedra gigantesca. E antes de chegar no Mount Rushmore, tem uma cidadezinha super bonitinha, que tem vários hotéis, restaurantes, cafés, né? Porque estava muito frito, as pessoas precisam se esquentar. Mas não tinha ninguém, estava completamente vazia. Chegada ao Mount Rushmore. E eu acho que dessa vez a gente não vai conseguir utilizar aquela carteirinha dos parques nacionais. Porque o Mount Rushmore não é um parque nacional, e sim um monumento nacional. Então eu acho que nós vamos ter que pagar nesse daí. Passe anual. Quanto você pagou? Pagamos 10 dólares, nós podemos visitar esse parque o ano inteiro. Pagamos 10 dólares para entrar no memorial. Geralmente a gente entra com o nosso passe anual dos National Parks, mas dessa vez tivemos que pagar. Os RVs param lá em cima. Então a gente se deu bem por você não falar que a Juca é um carro agora? É, agora ela é um RV. Porque ela para ali perto da montanha. Se tivesse um carro, ia ter que parar aqui, ó. Falou que está bem vazio. E esse é um dos lugares que eu sempre quis conhecer na minha vida. Agora que nós temos o todo já arrumado na jubi, nós decidimos ficar, acho que um ou dois dias mais, e conhecer algumas atrações locais aqui em South Dakota. Começando com o Mount Rushmore, que são essas cabeças ali atrás que são esculpidas na pedra. E da série dos filmes para a vida real, Monte Rushmore. Bem-vindos ao Monte Rushmore. Ele está localizado na cidade de Kistone, aqui na floresta de Black Hills. Expectativas lá em cima para esse passeio de hoje. Porque eu já tinha visto o Mount Rushmore em tantos lugares, desde desenhos animados até filmes. E essas cabeças estão esculpidas numa pedra de granito desde 1921. Que foi feito por um artista. E são quatro cabeças de quatro presidentes aqui dos Estados Unidos. Ele é super conhecido por todo o mundo. Principalmente acho que da geração de 1990 a 2000. Quando passava muitos filmes na TV, que tinha vários cenários do Mount Rushmore. Já foi gravado até os Simpsons ali. Na escultura aqui em cima você consegue ver alguns presidentes. Começando com George Washington, seguido por Thomas Jefferson, Roosevelt. E aquele último ali é o Lincoln. E uma curiosidade, o Lincoln foi um dos presidentes mais altos dos Estados Unidos. Mas ali na pedra ele está mais baixinho que os outros. E devido a pandemia o lugar estava muito vazio. E eles até aproveitaram, acho que como não tinha muita gente visitando, para fazer algumas reformas ali no Monumento Nacional. Mas dava para aproveitar da mesma forma e dava para avistar ali de longe os rostos dos presidentes esculpidos ali naquela montanha gigantesca na nossa frente. Eu fico imaginando em épocas normais, aquilo ali deve ser tipo um formigueiro. Quem já viu esse lugar num filme americano? Eu lembro de ter visto pela primeira vez um filme do Riquinho. Eu achei muito curioso e é muito legal hoje em dia conseguir vir aqui embaixo dela e olhar. Aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas visitam o Mount Rushmore no ano. As quatro faces dos presidentes dos Estados Unidos mais famosos. O George Washington, que foi o primeiro presidente. O Thomas Jefferson, que foi o autor da Declaração da Independência. O Roosevelt, que conquistou o maior conhecimento e liberdade de expressão. E o Abraham Lincoln, que lutou pela paz do país durante toda a guerra civil. E as obras variam de 15 a 21 metros de altura. Você sabia que tem uma passagem secreta lá dentro do rosto deles? Não sei se é no último lá, tem tipo um quarto assim que você entra lá. Agora o porquê eu não sei, né? Existe uma passagem secreta ali dentro e a gente quer descobrir o porquê dessa passagem secreta. Tem, acho que atrás da cabeça do Lincoln, do Abraham Lincoln, tem uma porta secreta, que tem uma sala secreta, que na década de 1940 eles guardavam vários documentos importantes lá. Hoje em dia ela ainda está lá, mas não pode ser acessada por ninguém. E aqui também tem o museu que é do Lincoln Borghlan, que foi o artista que esculpiu as pedras. E hoje é o nosso dia de sorte, porque além do monumento nacional estar aberto, tem um museu ali dentro que também está aberto. Então a gente acaba muitas vezes batendo a cara na porta e hoje não é um daqueles dias. Então a gente vai visitar o museu também. Mount Rushmore é mais do que um símbolo de uma ideia americana de ideias. É, primeiro e mais, um trabalho de arte. They broadened our nation and they strengthened its foundation and they chiseled into our national soul, O legal desse museu é que ele conta toda a história de como foi feita o Monte Rushmore Desde o início até o final E tem várias máquinas lá que eles usaram pra fazer a explosão das pedras Desculpir, é muito legal Tem fotos de 1947 Então tem bastante história aqui dentro que você pode conhecer a respeito do Monte Rushmore E o museu fica bem baixo Das esculturas na rocha O que mais me chamou a atenção nessa grandiosa obra foram os anos que tomaram pra ficar prontas E agora começou a bater a fome É hora de ir embora Onde a gente vai comer? Tem ali um lugar de sorvete Sorvete Com esse frio aqui congelando você quer tomar sorvete Depois de ficar algumas horas rodando ali no museu e lá fora Deu uma fome, então é hora de ir embora Agora nós vamos seguir por essa estradinha Por um parque estadual que chama Custer State Park E essa estrada, ela promete ser uma das estradas mais bonitas E eu sei que eu falo isso toda hora Mas realmente é Uma das estradas mais bonitas que nós passamos até agora Adorando essa estradinha Sabe um daqueles dias que você curte mais o trajeto do que realmente o lugar que você está indo Então essa estrada é cheia de curvas sinuosas No meio das árvores E ela vai lá nas alturas Eu fiquei super feliz da gente ter caído nela Que é um lugar que eu nem esperava conhecer Eu nem tinha pesquisado no mapa se era bonito ou não Pra mim era só uma estradinha E foi muito legal Poxa, Juvi, não passa aqui Que dó E agora? Não, não vai que você vai enroscar Não vai, Gru Ela começa a ficar mais baixa lá Vai enroscar, Gru É lá? E tinha vários túneis super baixos E a jubila é um pouquinho alta, né? Que vocês sabem Então dava uma agonia Parecia que não ia passar ou que ia raspar Acho que é ali na frente que é mais baixo Não Não? Nem tanto Ai, que agonia Antes de entrar nessa estrada Nós fomos avisados que a altura máxima seria 13.1 feet Então nós pegamos lá a fita métrica Medimos a jubi pra ver se ela passava Então nós vimos que a jubi tem exatamente 13.1 feet Então a gente não sabe ao certo se a gente vai passar em todos os túneis dessa estradinha ou não ainda Deu um pouco de agonia Mas no final deu tudo certo Sabe aquele ditado? A gente conseguiu realmente ver a luz no final do túnel Mais um túnel Será que esse a jubi passa? Já passou 12.6 feet Acho que se a jubi não passasse em algum desses túneis aí Nós teríamos um grande problema Porque a estradinha ela era super estreitinha Então acho que pra fazer a volta ali ia dar um trabalhão E mais um túnel bem apertado pra a jubi passar Caso ela não passasse Eu acho que eu teria que dar totalmente ré E voltar por onde nós viemos Nós estamos dentro do parque Que chama Custer Park Acho que é State Park ou National Park E é uma estrada fantástica Ela é super bonitinha Bem estreita Com vários túneis E a jubi tá passando embaixo desses túneis E assim ó A antena tá passando isso daqui da pedra Quase realmente raspando Mas vale muito a pena fazer esse passeio no Custer Park Porque é simplesmente lindo Realmente esse trajeto pro Custer Park é incrível Eu acho que sem dúvidas Essa é uma das estradinhas mais legais Que a gente já passou até agora na viagem Você viu a plaquinha ali? Aqui tem búfalos Eu acho que deve ser primo do Bisão Eu não sei exatamente a diferença Eles parecem... Agressivos Mas é a mesma coisa Fala que é perigoso também Vamos ver se a gente acha um pra perguntar pra ele Se ele é perigoso ou não E o achado de dia sem dúvida nenhuma Na minha opinião foi essa Idle Mountain Road E essa estradinha ela fica pertinho do Monte Rushmore Ela tem 17 milhas E pasmem 314 curvas É muita curva E também são 3 túneis que você passa por dentro deles É muito legal Custer State Park Cadê a pessoa pra cobrar? Eu acho que eles estão... Talvez... Por ser 4... 4h30 da tarde eu já for pra casa porque tá frio E quanto que é pra entrar no parque? 20 dólares pra entrar no parque Quanto você vai pagar hoje? Hoje eu vou pagar zero Porque a gente só vai dar uma voltinha Então... Entendeu? É, mas não tem ninguém pra cobrar Não tem Não sei nem como que faz pra pagar Bom Vamos dar uma voltinha e a gente volta aqui Chegamos no camping lá no Custer State Park Mas não tinha ninguém pra cobrar Então eu não sei se às vezes isso é bom Se é ruim Mas a gente entrou lá do mesmo jeito Então a gente foi se metendo ali por dentro E achou uma vaguinha pra parar a jubi Turkey Turkey É Turkey Exatamente Turkey É eles que tem que seguir Porque tá chegando E nessa parte do ano O pessoal já não vem acampar Porque tá muito frio Então os animais Eles ficam por todos os lados Você realmente consegue ver eles andando por ali Começamos a entrar no Custer State Park Eu já tinha lido alguma coisa Que falava que a vida animal aqui era gigantesca Você ia ver bicho pra todos os lados E a hora que a gente tava entrando no parque Tinha um monte de Turkey Que eu acho que é um peru que é no Brasil, né? E eles eram selvagens Então eles ficavam andando ali perto da estrada Bem felizes e contentes E ninguém perturba eles Olha o lago congelado O lago congelado Um monte de bichinha já passou ali em cima Vamos ver se esse camping está aberto Até a paisagem nos campings aqui Já começou a mudar, né? Tá tudo branquinho Esse daqui tem até energia Nós decidimos parar aqui do lado desse riozinho Congelado Provavelmente alguém vai vir cobrar a gente Agora marca essa dica Se você vir fazer uma viagem de um motorhome Aqui nos Estados Unidos Nunca ane só com cartão de crédito Sempre tenha dinheiro na mão Porque a gente já passou apertos Em alguns lugares que tinha que pagar com dinheiro E a gente não tinha Então hoje a gente sempre carrega junto Só fazer reserva Pagar Vamos fazer reserva www.camp.sd.com Deu cinco minutos E o Ranger veio falar comigo E aí? Você tem reserva para ficar aqui à noite? Falei para ele Poxa, acho que estava passando Achou bonito Nós vamos ficar Ele me deu os sites para entrar Tinha pouca internet Mas nós conseguimos E eu fiz a reserva ali mesmo Então a gente resolveu passar a noite por aqui Não! 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 Não!